E o Ministério da Saúde pretende iniciar a vacinação dos brasileiros cinco dias depois da aprovação da primeira vacina pela Anvisa. Depois de ser cobrado pelo Congresso e pelo Judiciário, o Ministério da Saúde marcou para esta quarta-feira o lançamento do Plano Nacional de Imunização. No evento, deverá ser assinada a medida provisória, que prevê 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. O governo também decidiu patrocinar uma nova discussão polêmica sobre a vacina. O presidente Jair Bolsonaro defende que cada pessoa a ser imunizada seja obrigada a assinar um termo de consentimento. Nenhum país adotou esse tipo de medida. A justificativa do Palácio do Planalto é que as vacinas à disposição não passaram por todas as etapas convencionais de testes. O deputado Geninho Zuliani, relator da medida provisória que autoriza a entrada do Brasil no Programa Global para Vacinação contra o Coronavírus, defendeu o termo de consentimento. Eventualmente pode ter algumas reações que não dá para a União assumir esse passivo ao longo das próximas décadas de tudo aquilo que eventualmente uma vacina pode trazer de efeito colateral. Para cada pessoa que quiser tomar vacina, ela vai estar sabendo, ela vai estar ciente de eventuais riscos que ela vai poder também, junto com o imunizante, poder lá na frente sofrer alguma reação adversa. Bolsonaro já havia defendido a proposta numa conversa com apoiadores ontem à noite. Especialistas afirmam que isso pode desestimular a procura pelo imunizante. Este risco tem que ser assumido pelo Estado brasileiro. É a Anvisa que está liberando a vacina. É dela a responsabilidade por assumir esse risco. Não temos que colocar os cidadãos assumindo este tipo de risco. Isto não está acontecendo em nenhum outro país do mundo que estão vivendo exatamente as mesmas circunstâncias. Em resposta enviada ao Supremo Tribunal Federal, que havia dado 48 horas para o Ministério da Saúde se manifestar sobre o início e o término da imunização, a Advogacia-Geral da União afirmou que, registrada uma vacina ou autorizado o uso emergencial de imunizante entregue ao Ministério da Saúde, a previsão é iniciar a vacinação da primeira fase em até cinco dias. O documento também prevê a vacinação de toda a população em um ano e quatro meses. A Anvisa ainda não recebeu nenhum pedido de registro emergencial. Quando receber, a agência prevê um prazo de até dez dias para análise do uso emergencial de vacinas.